É feia, é muito feia, mas vai tá no jogo porque a mulher agora ela tem que ser feia para representar o barangaverso. Qual o animal mais perigoso do planeta? Pessoas brancas, quando elas se sentem desconfortáveis. Oi nóxicos, cês tão bão? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Estamos aqui mais uma quarta-feira pra trazer aquele modelo de vídeo que só temos às quartas e aos domingos, né? Que trazemos algumas notícias e tivemos duas notícias muito interessantes e diria que são até conflitantes, por isso que eu trouxe as duas no mesmo vídeo. Primeiro vamos falar de Stellar Blade, esse game que tá um pouco polêmico pela razão errada, mas isso vem trazendo bons frutos pro game. E também vamos falar um pouquinho da sociedade americana de mágicos negros, né? The American Society of Magical Negros. Esse também filme polêmico que parece que já tem aí uma certa resistência da galera que não aguenta mais lagração. Já peço aqui pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, fazer aquele comentário qualquer que seja pra dar uma amplitude, né? Porque essa semana nós já começamos um pouquinho em baixa, mas é normal, a gente recupera. O procedimento você já sabe, quer ajudar esse canal, o Live Pix e o Pix estão na descrição do vídeo. O valor é o que o coração de vocês mandar. Tira o escorpião do bolso! Agradecer ao meu patrocinador que tá comigo esse mês ainda, o João do canal Cadeira Certa. Se você tá com dúvida que cadeira é comprar, se você quer trocar sua cadeira tanto gamer quanto do seu escritório e não quer perder tempo, economizar dinheiro quanto a isso, manda na mão do João que ele vai resolver pra você. Faz uma consultoria lá. O link tá na descrição, no comentário fixado. E também segue lá e se inscreve no canal do João que é muito bom, tá? Um canal de review de cadeira sem passação de pano. Manda um abracinho pro Georgetta, nosso editor. E também temos aquela meta, né? Aquela meta de chegar a mil inscritos no canal do meu sobrinho, tudo e mais um pouco, um canal de gameplay aí. É simples, eu vou deixar o card pra você enquanto tá passando aqui o canal dele. Você vai lá, clica, não precisa nem sair desse vídeo. Você clica, se inscreve, vamos botar o lookinho em mil inscritos pra chegar aí na meta da decência, esse moleque é esforçado, tá fazendo um canal super legal. Se você quiser também indicar pro seu sobrinho, pra sua sobrinha ou pra alguém que goste desse tipo de conteúdo. Mas de cara já peço, se inscreve no canal do Luquinha, que é o meu afilhado. Beijo, Luquinha. Então vamos aos assuntos aqui sem mais enrolations. E a gente vai começar falando de Stellar Blade. O que que tá acontecendo, né? Deixa eu colocar a primeira aqui, a primeira notícia, né? E a gente já fala sobre ele. Bom, a notícia já tá na tela pra vocês e a notícia diz o seguinte, ó. Stellar Blade é atualmente o segundo jogo com o maior número de pré-vendas na PSN, né? PSN americana, jogo conseguiu ficar na frente de Final Fantasy VII Rebirth e Dragon's Dogma 2. Praticamente os dois supostos maiores jogos de 2024. Que é um ano mais fraco, né? Tanto pra Sony como pra qualquer produtor, eu acho que é um ano bem fraco de games. Mas esse Stellar Blade vem ganhando aí os holofotes pelo simples fato de que nós temos uma heroína mulher. Ué, mas isso não era do contrário? Não era quando tinha uma heroína, uma protagonista mulher, os nerdolas não compravam? Mas a diferença agora é que nós temos uma heroína, vou repetir, mulher e não uma feministin. Olha a diferença que faz em questão de produto, em questão de venda de produto, quando você faz uma coisa mais natural. Que foi exatamente, inclusive, a ideia do diretor desse game. Que é praticamente um indie. Eu acho que ele até tem um orçamento bom. Mas ele não tem um orçamento de Final Fantasy, né? Por exemplo, e outros games AAA da Sony, né? Dos estúdios da Sony. Ele vai sair pra PC também, eu não sei se vai sair simultaneamente. Mas ele vai ser lançado dia 26 de abril desse ano. Mas por que que tá essa falação? Só vou por um trecho aqui do trailer. Só pra vocês terem uma noção do que é. Vocês já devem conhecer, né? Basicamente é um novo baioneta, né? Quem tá acostumado com baioneta, sabe exatamente o que eu tô falando. É um hack and slash, né? No melhor estilo ali, Devil May Cry. Feito na Unreal Engine 5. Que vem dando o que falar justamente por trazer essa voluptuosa heroína. Não quero colocar nenhuma cena um pouco mais, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa na plataforma é sensível. Mas basicamente a gente tem a figura dessa heroína aqui, né? Dessa moça simpática aqui. E ela é sim baseada numa modelo real, né? Uma modelo sul-coreana. E ela vem fazendo sucesso. A galera tudo quer saber quem que é. O game parece um game normal. Só que a reação anti-lacre, né? Anti-woke é o que tá movimentando esse game. Ele me parece um game bom. Vou ser sincero pra vocês. Mas ainda assim talvez não seja um senhor de um game que, nossa, obrigatório de comprar. Mas a reação é justamente pelo contra-lacre. E a modelo, né? Que está em evidência é essa modelo aqui. Que é a Shin Jan-un. Não sei ler em coreano. Mas inclusive eu coloquei no Google. Mas aí aparece umas fotos ali dela de biquíni. E eu sei que a plataforma vai me encher lo saquito, né? Caso eu coloque aí as imagens dela. Mas você pode pesquisar. É uma modelo muito bonita. Mas o que tá acontecendo é que simplesmente o game vendeu mais que os triple A's do ano. Porque a galera tá saturada de lacração. De ver sempre aquela menininha girlboss. A mulher masculinizada. O hominho. Seja lá. Chame do jeito que você quiser. Eu tenho tantos apelidos nesse canal pra essa galera já, né? Mas enfim. Girlboss. Girlboss eu acho que é o mais razoável, né? E aqui diz, ó. No Bound into Comics tem uma matéria que acabou refletindo justamente que é a visão do diretor, ó. Diretor de Stellar Blade rejeita críticas ao apelo sexual do personagem principal, né? Dela. Não quero ver algo normal. Quero ver algo mais ideal. Isso aqui pode soar, inclusive, pra essa galera com machitos, né? Por que que ideal é uma mulher feminina, bonita, magra, branca, cheia de curvas. Branca, sim, né? Coreano já tem nome de people of color. Mas enfim. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E o que tá acontecendo aqui é simplesmente muito engraçado. Porque é o oposto, né? Se fosse outras épocas, já estariam falando que é por causa do machitos. Porque não gostam de personagens badass, femininas. Claramente ela é uma personagem badass, né? É uma menina, magrinha ali, pequenininha, tudo com habilidades em espadas que enfrentam mal, assim, indiscriminadamente. Mas não, né? A reação é completamente oposta. Quer dizer que não adianta. A cultura woke, a lacressão, tudo aquilo que a gente sempre falou nos nossos canais, já deu. Já bateu o seu teto. E por isso, e apenas por essa razão de Stellar Blade estar fazendo esse sucesso, que eu vou seguir com a próxima matéria que tem muito a ver. É a mesma coisa. É cultura pop, não é jogo, mas é cultura pop. Só que é do lado de lá. E aí, é um negócio muito engraçado. Eu acabei de ver uma matéria muito engraçada. Eu ainda não assisti o American Society of Magical Negros, né? A Sociedade Americana dos Mágicos Negros, né? Que é um nome que, dependendo quem fala, já vão chamar de races. Mas é um filme, obviamente, races. É um filme, obviamente, o trailer já mostra ali a ideia do filme, pra quem ainda não conhece. Deixa eu até colocar a imagem dele aqui. A ideia do filme, né? Desse Sociedade Americana, é justamente... Os piores animais do mundo são os brancos, né? Indiscriminadamente. Aqui eu falo, chupa feministim, né? Você também é um animal perigoso se você for branco, tá? Não é só os homens, não, que eles quiseram dizer aqui. E eles são perigosos quando eles ficam desconfortáveis. Mas esses Harry Potter aqui, esse novo, né? Esse woke Harry Potter aqui, ele tem um medidor de desconforto, né? Quanto mais desconfortável um branco tá, mais perigosa é a vida de um negro, de um preto. Seja lá como é que você prefere que chama, que também depende da pessoa, né? Já me xingaram por falar preto, já me xingaram por falar negro. Então, vão à la mierda. Então, já que não tem uma fala correta, né? Já que eu não posso, acho que, falar nenhum nem outro, né? Essa é a ideia da galera. Mas olha aqui o que o Cinepop... Olha, aqui é sensacional. Porque o Cinepop... Se o Cinepop atingiu aqui, né? Atingiu o limitinho deles... Que olha, o limite do Cinepop é bem alto, hein? E ele colocou assim, ó... Crítica. Sociedade Americana dos Negros Mágicos... E dois pontos. Quando foi que ser racis com pessoas brancas se tornou aceitável? Mas não é possível. Deve ter aqui um nerdola infiltrado fazendo review do Cinepop. Porque a minha crítica em relação ao trailer foi justamente essa. Quando foi que ser racis com branco se tornou aceitável? Se tornou aceitável, sendo que a lei não diz. Se o racis é só do branco em relação ao preto, ou apenas o preto pode receber o racis, pode ser vítima do racis, o branco não. Não existe isso. A lei diz que é você discriminar uma pessoa, tratá-la, né? Ou menosprezá-la, como faz esse filme, de acordo com sua cor. É sobre isso. E esse filme faz exatamente isso. Aí você fala, mas é uma comédia. Tá vendo? Vocês são do politicamente incorreto. E não estão aceitando uma piada. Isso não é uma piada. A piada, obrigatoriamente, tem que ter um punch. Ela tem que ser engraçada. Tudo bem, eu não vou recriminar esse filme. Eu não vou assistir. Talvez eu até assista essa semana para fazer crítica, se vocês comentarem que quer que eu faça crítica dessa bodega. Mas é aquilo que a gente sempre trouxe nos canais. Tornou-se aceitável discriminar brancos para poder fazer valer a sua militância. Aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com qualidade do filme, comédia. Eu não ligo. Esse filme pode continuar existindo. É a arte do mesmo jeito. Pode ser ofensiva, pode ser subversiva, pode ser o que quiser. Eu não ligo para isso. Mas que se fosse do contrário, esse filme nem sairia. Ele nem existiria e teria gente presa por isso. Só que aqui não. Aqui existe uma certa licença para que você discrimine. Parece que bater em branco, inclusive, virou quase que um mantra, quase que uma obrigatoriedade dos militantes de esquerda. Inclusive de brancos. Como se eles não se enxergam mais brancos, né? Já tem essa galera também. E não, a gente quer bons filmes. Quer fazer piada com branco? Porque você pega lá, Professor Aloprado, você pode pegar vários filmes do Eddie Murphy, eles arrebentam com brancos. O Chris Rock também tem vários filmes de comédia dele que ele faz com brancos. Ele não tem problema. Porque está dentro do punch da comédia. E pode zoar, não tem problema. Assim como ele faz autocrítica. Ele faz brincadeira com ele mesmo. O problema é que essa galera não brinca com eles, né? Com essa galera. E leva isso muito a sério. Então dá a impressão que realmente isso é uma crítica meio Black Lives Matter, né? Que você tem que deixar sempre os brancos ali numa zona de conforto, que senão é perigoso pro preto. Isso não é uma piada. Isso é uma constatação progressista. É uma pauta que está lá com o Trudeau, que está lá com o Macron, que está lá com o John Biden, com a Kamala Harris, seja lá quem for. Então não é uma piada necessariamente. Aí que está a diferença. Aqui diz, ó, profundamente constrangedor. O longa é fruto de um compilado de tweets feitos por pseudo-intelectuais que querem parecer descolados, inteligentes e aliados de uma causa que sequer entendem, mas engolem por temer o linchamento virtual. Isso é sensacional. É o Cine Pop falando isso. O Cine Pop falando que o lacre bateu no teto, que esse filme ofende brancos. Eu não quero, eu juro pra você que eu não quero que isso aconteça. Que nós viremos vítimas de algum tipo de lacração ou mesmo de races desse jeito. Porque não existe o races reverso, tá, gente? Races reverso é um termo, é um termo races. Porque não existe reversão do races. O race é inerente à cor, não é de uma cor em relação à outra. Não existe races reverso. E bem feito aqui. E o melhor, tanto Rotten Tomatoes também, os críticos não estão gostando, gente. Olha aqui, 31%. Ontem tava acho que uns 15. Algum crítico aí, algum grupo de crítico entrou e deu uma subida nisso. Mas tá 31%. O resto não dá pra saber, né? Porque a gente tem ali apenas 50 reviews desse filme. Né? Apenas 50. Eu acho que é isso, é. 50 reviews apenas por enquanto, né? Vai ter mais que saiu agora, né? A galera vai assistir. Mas inclusive o MDB tá lá, uma média de menos de 3 pontos. Ninguém tá gostando, mas os críticos também não. Porque bateu no teto. Chegou no limite. E que fazer comédia é ser races, discriminar brancos, sem fazer o punch da piada. E, como eles falaram, pegar tweets de lacradores, pseudo-intelectuais, e transformar isso num filme. Eu não sei aonde que eles acharam que ia ser uma boa ideia. É porque a própria galera agora tá envergonhada. Eles têm vergonha de fazer filme desse jeito. E isso é sensacional, gente. Se vocês quiserem que eu faça uma crítica completa desse filme, não tem problema. Eu adoro assistir lixo. Eu já sei que vai ser uma porcaria. Eu assisto por vocês e faço a crítica. Então deixa no comentário aí, que eu vou dar uma passada e vejo se vocês querem que eu faça, tá? É, porque quando eu fiz o vídeo, não deu tanta relevância. E esse filme tá com uma relevância muito baixa pra eu fazer a crítica, a não ser pra falar mal. E olha, esse canal faz o que mesmo? É, pode ser que eu faça, então. Muito obrigado. Adorei fazer esse vídeo, né? Nós temos aí o 8,80, né? A lacração não vendendo, né? Batendo no teto. E do outro lado nós temos Stellar Blade, um game absolutamente zero lacrático, uma personagem bonita, baseada numa mulher bonita, que tem ali sensualidade, ao mesmo tempo você tem uma mulher forte vendendo mais que games triple A. Sensacional. Às vezes a gente tem alguma folga nesse mundo. Valeu, beijo pra vocês e até o vídeo de amanhã, crítica de A Donzela. Vai doer sua bola esquerda, fica tranquilo, tá? Tá? Você tá... Tchau, tchau.